Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca e ensino francês para o concurso de diplomata. Este é um dos vídeos em que eu corrijo a lição de vocês. Vocês que me enviaram seus exercícios para o e-mail info.estudiodiomas.com Esta semana eu recebi apenas um exercício, então será o único que eu vou corrigir. Foi uma lição interessante porque o aluno escreveu sobre o final de semana, na verdade a última semana dele. Então ele usou bastante do passé composé. Então além de corrigir a lição, posso também dar algumas dicas de como utilizar esse tempo verbal. Vamos lá? Então ótimo, estamos aqui com a lição do aluno aqui na tela, acho que está tudo certo, está sim. Quando eu olhar para lá, eu estou olhando para a gravação, ver como é que vai ficar a gravação, tá bom gente? Então só fazer aqui um ajustezinho e a gente já começa a nossa correção, tá bom? Então vamos lá. Então, como um tulematon, estou usando essa canetinha agora, né? É novidade, então espero que dê para vocês entenderem a minha letra também, que eu estou praticando, né? Também começo algumas coisas do zero e aprender a utilizar essa mesinha digitalizadora tem sido uma das coisas que eu tenho começado do zero. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o primeiro errinho, logo na primeira palavra, né? É o comom. Na verdade eu não posso dizer comom, né? Comom, tulematon. Que nesse caso eu vou dizer simplesmente com. Então, com, tulematon. Então toda vida que eu tiver esse comparativo, né? Ou essa conformidade, eu vou utilizar o com, tá bom? Então o comom, ele vai servir para indicar o modo, né? Como eu fiz alguma coisa, tá bom? E não comparação, conformidade. Nesse caso vai ser o com, tá bom? Então, com, tulematon. Je me suis reviei. Então vários errinhos aqui do je, né? Esse erro na verdade não foi bem o aluno. Eu acho que é mais o corretor automático, né? Que faz isso. Então, assim, minha dica, se você for escrever em francês no Word, que você desabilite o corretor automático. Então que você mude o idioma, né? Coloca lá para escrever em francês ou até mesmo baixe um dicionário de francês para o Word, né? Que dá muito certo. No meu caso, eu não utilizo mais o Word, né? Eu utilizo o Google Docs. Então, entra lá no Google Docs, é bem mais interessante, eu acho, na minha opinião. O dicionário já está lá automático, né? Não vai ficar corrigindo você, né? E você não vai precisar salvar também, já está tudo salvo automaticamente lá na parte que você selecionar. Bom, então a minha opção, sim, para escrever, né? Para guardar documentos, tudo hoje é no Google Drive. E o Google Docs, eu acho ideal para escrever textos, tá bom? Mas, tudo bem, tem gente que prefere o Word. Então, nesse caso, selecione o dicionário francês para evitar esses errinhos de correção automática, tá bom? Então, je me suis réveillé, etc. Ensuite, je prépare mon petit déjeuner. D'accord. Après le voir manger, então après, nesse caso aqui, vai ter o acento grave, tá bom? O acento grave, não o acento agudo, certo? Todo som aberto, né? Como esse ezinho aberto, ele vai ter acento, né? Se não tiver letra dupla, depois dele é o dois L's ou dois T's, né? Significa que ali tem um acento. E esse acento vai ser grave, né? Ao contrário do português, né? O acento agudo, que torna as palavras agudas, né? Os sons agudos. A gente pronunciaria, por exemplo, monge como monge, né? Em francês, é o contrário. O acento grave é que vai tornar aquele som agudo, né? E o acento agudo é o que vai transformar num som mais grave. É o contrário. Então, vai dizer monge. Bom, então... Tá ok. Então, aqui, olha... O G, além do errinho do G, tá maiúsculo, né? Em inglês, se utiliza o A maiúsculo, né? Em francês, o G não precisa estar maiúsculo, tá bom? Existe o erro aqui do passecomposir, né? Com verbos pronominais. Então, perceba que tem um pronome, o me. Neste caso, do me, ele precisa... Todo verbo pronominal vai ser conjugado com o auxiliar etre. Então, vai ser... Je me suis habillé. Tá bom? Então, je me suis habillé. E je suis haré à la dima. Então, pode ser à la dima, né? Neste caso aqui, está implícito à la gymnastique. Pode ser também au dima, que aí estaria implícito au gymnase. Então, essas duas opções. Dima pode ser tanto feminino quanto masculino em francês. Depende do que você está considerando aqui como dima. Ou gymnastique. Neste caso, vai ser à la dima. Ou gymnasia ou dima. Bom? Então, com o G, finis. Olha só aqui, dois errinhos, né? Além do G maiúsculo, que eu não vou mais corrigir, tá? Vai ter em outros momentos aqui. Tem a questão da falta da ausência do passecomposir. Então, com o G, finis. Com o G, finis. Aí, no caso do finis, não tem o S, né? Porque não está mais conjugado no presente. Agora, com o G, finis. Je suis retourné à la maison. Então, aqui, à la maison, poderia ter dito também Je suis retourné chez moi. Avant d'aller au travail, j'ai pris une douche. Ok. Alors, je suis parti au travail. Je déjeunais à 13h. Ok. Je suis retourné chez moi à 19h. Je dinais. Je dinais. Aqui, no caso, teria o acento circunflexo. Nesse acento circunflexo é interessante. Fale-seis. A origem do acento circunflexo é interessante. Ela não tem alteração, assim, na pronúncia. Diferentemente do acento grave, acento agudo, que vai alterar a pronúncia da vogal, o circunflexo não. Não altera a pronúncia. Na verdade, ele diz que ali havia um S antes. Então, por exemplo, vamos pegar uma palavra que seja parecida. É fete, né? Então, fete, me desculpem a minha caquigrafia, na verdade, né? Fete tem o acento grave. E se a gente acrescentar o S, olha só como fica parecido com o português, né? Feste. Que seria a nossa festa. Tá bom? Mesma coisa aqui, ó. Tete. Então, tete, né? Aparece com testa. Que, na verdade, vai ser cabeça, né? Que vem do latim testa. Que é cabeça, na verdade. Testa, né? Em italiano, continua sendo testa. Então, algumas vezes, né? A gente pode pegar, como aqui, festa, ficou fácil. Bete. Também fica fácil pra gente, né? Bete. Pra gente acrescentar o S, né? Beste. Então, esse S ficou fácil, né? Besta. Besta. Tanto besta, você é muito besta, quanto a besta, o animal, também, vai ser a mesma palavra. Bete. Tá bom? Ok. Muito bem. Então, falamos um pouquinho de acento também, né? Interessante. Então, j'ai dejeuner à 13h, j'ai retorné chez moi, j'ai dîné, alors j'ai pris une douche. Ok. Avant de me coucher, j'ai lu en peu. Então, j'ai lu en peu. Aqui, no caso, não teria o T, né? Seria o peu, nesse formato aqui. Peu. J'ai dormi à 20h30. Esses formatos aqui, avant de me coucher, j'ai dormi, não são muito, assim, afrancesados, né? Eles estão bem abrasileirados, né? Mas é possível dizer assim, não tá errado gramaticalmente, né? E um francês vai entender, sim, né? Vai entender o que você quer dizer com avant de me coucher, j'ai dormi à 20h30. Não tem problema, tá? Então, como eu falei aqui, eu corrijo mais, dos níveis mais básicos, eu corrijo mais a gramática. Eu acho que você melhorando a gramática, a ortografia, a gramática, você vai escrever melhor. Depois disso, a gente pode trabalhar outras questões mais específicas do idioma, né? Mais específicas do francês. A gente entra em como afrancesar mais a sua escrita. Por enquanto, a gente vai trabalhando mais na gramática, porque é o que é interessante nesses níveis mais básicos, tá bom? Le samedi, je suis allé visiter un ami dans une autre ville. Então, aqui, estaria problemático, né? Aliás, estaria problemático, porque, na verdade, ele não fala je suis allé visiter, né? Não se fala visiter un ami, tá? A gente diz, na verdade, isso é um R, tá, gente? Londres, visiter un ami. Então, quando a gente vai, isso não é vender, isso é um R, tá? Londres, não é vander. Então, rendre visiter un ami. É visitar un ami. Então, visitar alguém, vai sair essa expressão aqui, rendre visite. Visiter é usado também, mas é mais usado para visitar um ponto turístico, né? Visitar um museu, aller visiter un museu, né? Ninguém fala rendre visite un museu. Então, rendre visite é mais utilizado para visitar pessoas, né? E visiter, visitar pontos turísticos, museus, etc. Tá bom? Dans une autre ville. Nous avons bu de la bière. Ok? Nous sommes allés à une fête. Todo à que non for o verbo avoir vai ter o acento grave. Todo à que não for o avoir vai ter acento grave. Tá bom? Então, nous sommes allés. À une fête. Fête. A palavra fête que a gente tinha acabado de comentar, né? Fête. Então, esse acento aqui, o acento circunflexo, né? Lembra, etimologicamente, que a palavra antes, em francês, tinha um S. Era escrita assim. Fête. Se você pega os textos de Montaigne, os textos mais antigos, aliás, Montaigne é moderna, é o francês moderno, a origem do francês mais moderna. Mas mesmo nele, a grafia é um pouco diferente e você vai encontrar fête como feste. Bom, j'ai rencontré beaucoup de gens. Je fais de nouveaux amis. Ok. Tá bien. É só o rencontrer que faltou aqui um N, né? Rencontrer beaucoup de gens. Je fais beaucoup de nouveaux amis. Oh, beaucoup não. Je fais de nouveaux amis. Eu agradecer a você. Le dimanche, je me suis réveillé à midi. Je suis retourné chez moi. Mesma coisa aqui do après. Pelo menos ele foi é... Ele foi como se diz foi fiel ao erro, né? Errou après aqui, errou après aqui. Preserva manger en pur. Aqui também, né? Mesmo erro o anterior. Je suis arrivée à la maison à 19h. Então, foi muito bem que faltou o réveiller também, tinha esquecido desse acento. Então, assim, o aluno foi muito bem, né? Acertou, fez um texto bom, utilizou bastante tempo verbal para ser composé, je déjeuner, né? Ele acertou as utilizações do hétre. Então, partir, por exemplo, se utiliza o hétre, né? O retourner também, todo o verbo movimento, né? Retornar, ir, partir, vir, né? Ir, né? Jusse ali. Então, esses verbos utilizam o hétre, como seria a única coisa que ele errou aqui, que ele esqueceu, foi o pronominal, né? O sabiê, o verbo pronominal. Nesse caso, ele não poderia ter dito je me habillé, mas ele deveria ter dito, sim, je me suis habillé. Bom, muito bem, gente, eu acho que é isso, Jérôme Contré, tá tudo certo, nos somos ali, ele fez também aqui a concordância, nos somos ali, né? Então, se é o nu, ele precisa fazer a concordância, né? No plural, né? Quando o verbo, o verbo hétre, ele pede essa concordância, né? O auxiliar hétre vai pedir a concordância. Então, aqui tá tudo, tá tudo muito correto, tá? Ele fez direitinho aqui a concordância. Então, ele utilizou bem o tempo verbal, olha, je me suis habillé, mesmo pronominal, ele acertou. Realmente, aqui foi um lapso, né? Aqui na segunda linha, em vez de je me suis habillé, je me habillé, foi um lapso do nosso amigo, mas acredito que ele saiba utilizar bem esse tempo verbal. Ele demonstrou que aprendeu a utilizar bem o passé composé, né? Falta prática e aí a prática a gente só atinge escrevendo, só atinge praticando. Então, se você quiser praticar, se você quiser ter o seu texto corrigido aqui no canal, basta me enviar o seu texto para info arroba estudo idiomas ponto com. Então, eu vou fazer uma correção bem tranquila como a gente fez aqui, né? A gente vai focar apenas na ortografia, na gramática, então não fique acanhado, não tenha vergonha, não vou aqui acabar com o seu texto de forma alguma, tá bom? Pode me enviar e a gente vai corrigir seu menor problema. Merci e à la próxima.